Eu não vou ver também Que eu quero pra regra, velho Regra é pros fracos Agora é entrar, jogar e acabou, entendeu? Olha o vídeo ali, velho O vídeo é o que eu toco, pudeiro, safado Muito O jogo mais rápido que eu vi na minha vida até agora Foi o da UNRBR, velho Pelo WO Entraram, ficaram 5 minutos Pronto, acabou UNRBR cai pro WO, acabou GG Hum Não, só to eu pelo jeito Nossa, imaginou a verdade Em live, tá ligado? O cara passou do cal, velho Pesado Vai lá, vai lá Falou Vamos achar o link da minha live agora, velho Não aparece, é desgraça Firmeza Ai, achei Achei aqui Ah, você compra com a internet Ou se Negócio O que eu tenho que escrever pra poder saber Ali onde compra Por que você vai comprar? Não, mamãe, vai comprar um verde também Fidget Spinner Fidget Spinner Meu irmão ficou fascinado com o Fidget Spinner, velho Tá certo Peguei uma faca Butterfly, velho Pra brincar um pouco, mano Meus dedos tão Acho que sobrou só o polegar, mano Fada pra caralho Fidget Spinner Não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Enfim, começa o jogo, a miniteração, vai sim, velho Ah, tô certo Cara, é de maior vulto aqui, velho Caguei aqui, mano, porra Ô, velho, quem tá de scout na Avene? Quem que é o scout da Avene? Árabe? Da IG Tô ligado Que migrou um do PS3 esses dias que era scout lá, velho Jogar bem pra caralho Eu não, achei que você não tinha scout Hum Obrigado Hum PES3, nunca joguei competitivo, cara Jogava num clã meio pub lá, velho Meio não, era só pub mesmo Uhum Obrigado, só a leste Uhum Entendi Beleza Acho que eu É diferente se eu jogar com oito mesmo, velho Nove Tá com nove até agora O que é isso? É isso aí O que é isso? Tja É essa É isso aí Uhum Tja 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 Ticelenta de AUG Nossa, eu joguei bem pouco de AUG Não curtiu dela não Falei o rate mais baixinho Sim Não, K12 é OP Canão pesado Acho que é tática Que? O Rosinha colocou tag da GOM Olha isso Beleza Só tá saindo seu áudio Mano, esses outros Véga, ativa teu áudio Parece que eu tô falando solzinho Aqui mano, pare, que bagulho Tô velho Não, cancora ganhando não Ativa aí velho, tô pressionando um autista Sozinho aqui mano Beleza, vou desativar o meu, vai ficar tudo mutado aqui Pera aí Uhum Nova não Eu não sei Vou pegar uma notícia aí mesmo Danado Vou chamar mais alguém pra party pra ajudar a narrar Ver se o Stakio tá online Que ele é o melhor narrador BR da história Uhum O Stakio é um deus velho Uhum, tô pegando só o... World of Thanks Beleza Beleza Pô, vacilo meu Stakio Vacila Vacila Pesado Vou chamar seu pai bola que migrou agora pra party também, velho É, ele não tá jogando Ah, ele não tá jogando mesmo Que merda Chama todo mundo pra party, chama até o Rosquinha, velho Só pra dar ajuda Quem? Ele tá no... Jogou aqui, tá Tá 4 barra 6 lá, como hit kill Pernalonga Chama ele aí, eu não tenho adicionado Esse aí tinha migrado E aí, man, ajuda a narrar a live aí, velho Mano, PS3 o competitivo era meio fraco, velho Acho que era mais... No final, pelo menos, ficou em torno de ANZ e... Acho que era IG Hum... Não, mas era mais equilibrado a época da Hell E aí, garotão Hum... Pernal... Pernal, por favor, ativa teu áudio aí, velho Pra mim não ficar igual um autista Que o Vega, ele tem vergonha, velho Ativa seu áudio aí, que eu tô fazendo uma live aqui, velho É... Eu sou narrador e eu tô parecendo um autista falando sozinho aqui Aí, alguém precisa ativar o áudio, entendeu? Porque senão eu vou ficar igual um autista retardado aqui sozinho falando, ó Diga, o que o Seren tá usando na AUG pra ficar boa, velho Coyote e Táticas Nenhum acessório Dedicando nada Beleza Ah... Não, tipo, passei na pare... Ah, na live Já? Então GG, ó Não tô mais igual um autista Pronto Deixa eu... Deixa eu abrir aqui no... Celular Tudo Concentration, irmão Não, tá chegando não, perna Não Ah, eu tô fazendo live aqui, ô Pai Bola Tá tendo... Camp, Deus, tá fazendo... Tensão no jogo Depois eu colo aí Ativou, perna? Ah, eu vou ficar com um autista aqui também, danado Pode crer Vamos pro BF1, velho? Veiga 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 Vamos tomar um pau Ô, louco, né? Que falta de fé nos seus amiguinhos, velho Só vai descontar um caralho de tickets por... Uns players que não estavam na lista, mas... Isso aí é detalhe Isso aí é só detalhe Eu quero treta Agora eu acho que tá saindo, agora tá saindo Deve tá, eu aceito Deu uma travada Agora tá saindo Agora tá saindo Yeah! MP7... pode arm de LC, velho? MP7 Pode? Então GG O Santos vai se matar aqui, né? Estão todos na lista KKK Mas por isso mesmo Alguns faltaram Hã? Não tem... sem nexo Não, é no YouTube mesmo Só pra... Manter Manter os resultados Ô, veiga Tinha que mandar o Rosquinha Tipo... Avisar os clãs, tá ligado? Igual ontem, velho A Godz deu um stomp No primeiro round do Longkang Que nem precisava de segundo round, velho Pra recuperar ticket, tá ligado? Deve jogar o terceiro mapa ainda Tem que ver isso depois Sei lá Meu Deus, Rosquinha Não tá representando a tag, velho 6-10, velho Que isso, Rosquinha É... 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 Mave, velho O Rosquinha é o melhor Mave, velho Só não o melhor que o Usch Ó o Vitio Cadê de 3? Vitio... Pro Vitio, muy pro 10-3 Muy bueno É... É mais engraçado o Rosquinha Dila, velho A gente foi jogar uma... Um jogo contra KGB Ele ficou invisível, velho Aquele retardado Ele conseguiu morrer invisível, velho No meio do... No meio do mix, velho O cara invisível lá Que sai morrer pro tanque, velho Eu não acreditei, velho E ainda fica invisível É muito lixo Eu acontei, Rosquinha é lixo Agora vamos ao nosso controle aqui Pra assistir essa live Ó, até bugou o bagulho, velho Buceta Hum... Você era do PS3, né, Anon? Anon não, desculpa, Paibola Oi Eu chamo um, dois respondem Aí sim, hein Não, eu falei com o Paibola, velho É o... Amigo que eu chamei da party Quem que não tá na lista do... Do time, ele clicou lá, velho Flipknot Então, só Locker e High-Ar Tá só Locker aqui Na Finishings Vai ser... Vai ser todos os mapas aqui, velho? Ou vai ser tipo... Um aqui e um... Um leste depois? Aqui só tem... Locker na rotação aqui, vega Descendo aqui Vega O High-Ar vai ser no servidor de vocês? Leste? Redoogames Enon Boost? Não, é o Paibola Vai começar, moleque Agora na obliteração Vou ver o vídeo Quero ver o vídeo Cadê o vídeo? Nasce vídeo Seu rosquinha... Deixa eu ver Quem que eu vou ver Hum... Vamo ver... O Thunder tá no MG4, velho MG4, C4 e Bipé Já sei como é que vai ser Já sei como que vai ser Rosquinha não nasceu O Vitch nasceu agora Pra que regra, né, velho? Vamo jogar campeonato sem regras Olha o Vitch Olha o Vitch Vai dar ruim isso aí, Vitch Falei que dá ruim e morreu Castelvania agora Escaragá, Castelvania Muito bom Essa arma é boa, rapaz Então nem se fala de boost Vamo chegar aí Falar com a favela não, Heldor Não... Tu sabe que eu não sei falar muito Ah, velho Vamo ser... Vamo falar falador então, velho É tu que fala muito, velho É tu que fala muito Ele não quer habilitar a voz ainda, ó Que cuzão Ah, ele não quer MG4 não, é PKP Meu Deus, MG4 Escaragá É... Esse campeão aqui é liberado, velho É liberado, tio E não era MG4 não, era PKP pro Shinag, velho Claro que eu vi Quero ver o Vitch, velho Esse argentino safado É chileno É chileno? É a mesma merda É a mesma coisa É a mesma coisa Eu vou achar um FAMASA Vamo ver se a gente acha uma FAMASA, velho Escaragá AEK Limitash ACW AEK Ah, é a 91 Achei que era a FAMASA, velho AEK de novo CW de novo CW de novo CW de novo CW de novo Porra CW de novo CW de novo Porra É, não tem FAMASA Ninguém usou no FAMASA Opa A 91 Goste de estilo Rosquinha, velho Quero ver ele morrendo Rosquinha de pokebola e A91 Vai conseguir morrer com os cara explotados Ô, veiga Tá double cap pro time do Uniclico Com 1 a menos, hein 244 a 165 Descendo na frente Army shot migrou a pouco Eu não conheço o maluco não, mano Army shot, nunca vi Ô, veiga Tu já viu a entrevista com o mudinho, velho? Ele contando Do assassinato que ele presenciou? Já Já? Tu já viu o melhor gago da internet? Não Então eu vou te mostrar Então eu vou te mostrar Eu não entendo Eu não entendo que é o cara Que A voz vai defendendo 4-2 Aí ele matou o cara Nossa, cara Eu vi Muito bom Deixa eu achar aqui É um maluco ou uma mulher, será, velho? É o cara Não, aqui do vídeo que eu salvei, velho Deixa eu conferir Tem uns 200 vídeos no assistir depois, velho Achei, ó Achei, ó Anima Live Põe uma qualidade mais baixa Pra internet aguentar fazer live e assistir essa porra Parece que é o meu amigo Gaguinho Tá ali lendo ali Parece que é um jornal Não sei Bom dia, Gaguinho Tudo bom, Gaguinho? Bom dia Bom dia Que coisa maravilhosa Manda aí um abraço a todos os internautas Que está assistindo agora esse vídeo Manda um abraço É isso aí Manda um abraço pra todos os internautas Que tá assistindo esse vídeo aqui Tô tomando um toque Manda um treinador, velho É Gravando, né? Gravando, né? Coisa maravilhosa Tudo bem Gaguinho, eu quero que você Tô trazendo aqui umas letras aqui muito complicadas Eu quero que... Ao mesmo tempo, eu faço Eu quero que tudo que eu falo aqui Você fala tudo comigo, tá certo? Posso falar? Posso começar? Oi? Pode falar É um desafio É um... É um... Como é que é? Como é que é? Já tá fazendo mais vídeo? Tô Tô, tô Já tá rolando? Já Qual que é essa aí? Tem um spec só Mentira Verdade Eu tava na fila ainda quando fui abrir Muito bem, vamos lá Começando aí, ó Pinta Moengaba Pinta Moengaba Iaba Goiaba? Não, diga Pinta Moengaba Guaracetuba Esse maluco é foda, velho. Não, pra que gravar o maluco também, velho. Foda. Tá, 101 pra avante, 176 pra time do Uniclicor. Que até agora está com um a menos. Olha, nós estamos com uma pessoa que testemunhou o caso lá da morte do policial Costa Neto. Mas ele tem uma deficiência, ele é surdo-mudo. Mas nós vamos... Eu não sei fazer essa questão dos sinais, mas eu vou tentar me comunicar com ele pra saber como é que foi essa situação lá. Como foi que aconteceu essa situação lá? Tá virtuoso, velho. Não, só aqui no microfone. Meu Deus, velho. Mudinho. Cara, tá, 114 pro time do Uniclicor, 71 pra avante. Primeiro round. Ah, tem menos aí, ó. E eles estão com uma menos até agora, mano. Parece que estão botando um porco. Caralho, cara. Acho que esse aí já é da FNX, cara. Double cab é partido quase inteiro. Do lado do americano. Cadê o rosquinha? Quanto que ele está negativo? 4 barra 13 a rosquinha. Boa, rosquinha. Que nada, hein? A flega rosquinha faz 40 barra 39, velho. Claro. Vou ficar vendo só o Zipknot no próximo round, velho. Pugir a MPH. Vou perder 30 tickets, né? Lembrando. Eu acho que é 30. É que tem que ver os players que estão na lista, né, velho. Ah, mas tem que pôr, né, velho. Então, GG. Faz parte. Vamos a perder com... Os caras estão com a menos, velho. Porra, irmão. Aí não, né, velho. É que locker é só infantaria, né, cara? Infantaria ONI. Bah, morreu, pega. Morreu. O que que tá tendo mais foco? 21,7. Cara, o Zipknot tá com 23,8. Prevolution, 22,7. SMK, 23,9. Autority Cross, 8,4. Daniel, 27,14. É. Alê, solta. Solta o quê, irmão? Uhum. Tá, 39 pro time do FNX. Não sei do nosso... Vai se fuder, velho. Beleza, velho. Beleza. 27, primeiro round pro FNX. Fui trollede, fui trollede. Fui trollede. Fui apertado essa partida. Não, tigas. Uhum. Fui tadinho. No final, a VANX dá uma despertada. Esse é o primeiro round. Primeiro round, 27,0. Vou dar o breaker. Rayardo, sol... Ele comandou a lista ali, velho. Ah, não, mandou a regra. Tá certo. Essa regra tá desatualizada. Quando que foi atualizada as regras, velho? Vocês mandaram ali de novo? Tá no site, mano. Tem nenhum filha da puta, olha. Vai dar treta. Vai dar treta. Eu vou colocar o vídeo que o Det mandou colocar, velho. Vamos ver o vídeo que o Det mandou por, velho. Nós falamos da décima sexta subdivisão policial, onde uma pessoa acabou sendo conduzida pela polícia militar. O cidadão que se intitula Jesus Cristo. É isso mesmo? Uri-Sharagasso-Sharagabaz, Uri-Kassar-Sure-Shar-Namaz. Uma vez estivemos na terra como o pobre. Uri-Sharagabaz. Como o andarilho. Sere-Gashare-Karabassaraz. Só que agora viemos buscar os que são nossos. Uri-Sharagabaz. Eu matarei aqueles que são do Satanás. Eu mesmo que estou aparecendo agora, matarei. Uri-Sharagabaz. Pra mim não existe polícia. Uri-Massuriri-Sharabaz. Pode se levantar o mundo inteiro contra mim. Todos aleijirão de demônio. Uri-Kassarakassaraz. Caralho. O crack está forte, mano. Hoje vocês vão ver lá dentro da cadeia o que eu vou fazer com vocês. Uri-Kassarakassarabaz. Hoje nós vamos brincar lá dentro. Uri-Kassarakassar. Espera tudo lá. Tudo significa tudo isso que você falou? Tudo isso eu estou traduzindo. O que eu estou falando eu estou traduzindo. Mas o que significa? Você falou tudo em termos, em códigos. Ninguém vai entender nada. Então essa é a língua de Javá, nosso Deus. De Javá. Você é Deus. Eu sou Zeus. Luz. O Zeus. Para salvar aqueles que creram no meu nome. Por que você foi detido, foi conduzido aqui para a delegacia? Uri-Kassarakassarabaz. Porque Deus mandou eu subir lá e me vestir. Me vestir para ficar bonito, né? E comprar uns pratos, uns ouros, jogar no pescoço. Você entrou na loja e estava vestindo algumas roupas, é isso? Uri-Kassarakassarabaz. Aí o pessoal ligou para a polícia. Era, já amassou essa. Ligaram para a polícia e me prenderam. Só que eu tenho 222 milhões na minha conta. Nós temos. Uri-Kassarakassarabaz. E comprar em dinheiro ou no cartão? E comprar no dinheiro. Sem mil reais eu vou fazer uma festa. O que fica a sua compra? A minha compra ia ficar 400 reais. Ia dar mil reais para cada menina daquela. Ia não, vou dar. Para cada menina daquela. Porque a polícia não entendeu e acabou te prendendo. Entendeu? Não é que a polícia não entendeu. É a legião demônio que encarnou. Seu... Uri-Kassarakassarabaz. Fez... Eles me bater. Só que agora, legião... Olha que... Uri-Kassarakassarabaz. Uri-Kassarabaz. Agora, masturrei paraz. Uri-Kassarabaz. Uri-Kassarabaz. Que bosta, Odete. Que bosta de ver, Odete. Estragou a minha live. Deve ser o gordo, fodido, mórbido. Sério que eu coloco na câmera de alguém. Comenta na live de quem que você vai colocar a câmera, velho. Eu tô... Bota no mito, Rostinho. Quem? Eu vou ter. Ela durará um minuto, viu? Pra quê, velho? Eu vou colocar... Olha, a Jaca morreu, velho. Eu vou colocar nele e morreu, mano. Ai, não, tá vivo. Ai, ela morreu. Eu coloquei ele e morreu, velho. É muito macumba isso, velho. Coloquei na câmera dele e tomou uma pedra, velho. Tá certo. Comenta aí que eu coloco na câmera, guys. João Gabriel de M4, M4. M4. Eu não nem quito. Conseguiu morrer, Bruno. Conseguiu morrer, Bruno. Não, velho. Não é assim, velho. Agora a Vandy tá jogando bem esse round de locker, veiga. Tá aqui na câmera, não. 241, 139, não tá bom, não. Tá bem, não tá bem agora, hein? Não. Tá, não. Quero ver o jogo do... Downbrake. Dois pack é que horas? É 10 horas. Tá rolando já também. Só que eu não consigo cobrir duas lives no mesmo tempo, né, velho. Eu sou só que encontra quem? Ah, é o... Alfa, colômbia, squad. Deixa eu ver, eu entro com um cadezinho legal pra mim assistir. Esse é pequeno, ele não morreu ainda. Esse é o nosso morreu agora. Coloquei no rei lag. É o rei também, velho, ó. É só... Eu vou decidir esse jogo, cara. Vou ficar colocando na câmera de um time só, daí esse time vai começar a morrer, todo mundo vai perder. Tá assim o negócio, velho. Nossa, mas a Vandy deu uma virada fudida aqui, velho. 230, 68. Mantei o double cap a partida inteira, quase. Agora a double cap... É a da vente de novo. E aí... E aí... E aí... Uhum Eu acho que algo Algo errado Não está certo nisso ai Era quanto porcento Os ticks eram 65% Tirei É 65% É 65% Ticket JP down É 65% JP Certo o bagulho Isso aqui é burro Deixa um pouco o vídeo O rosquinha não consegue nem matar o cara Quem veio O rosquinha não consegue fazer nada Não, não foi o que me passaram Passaram a cal errada hein já Passaram a cal errada então hein Joe 65% Está certinho Sei que não ouviu a cal Porra Não deu size também hein O rosquinha ia dar o mesmo cara A gente sabe Está conseguindo se recuperar ali ó O vídeo está jogando por quem velho Ah não velho Eu estava viajando aqui velho Tá 129 para a FNX mano 129 a 33 para a FNX Nossa Viajei igual um down agora velho Que merda Que merda Aconteceu Não conseguiu morrer no prazo da parte Oh yeah É um GG pro FNX, né? Ah, não. Locker é FNX. GG pro... E roda pra 27 tickets. Primeiro roda pra 27, esse tá 108, ó... Não, a gente já tá com 10, né? Aqui, né? Não, a gente tá com 8. Mas... Eles são com um double cap ali, velho. Difícil, né? Nem como. Nem sangrou. Acabou. 104, velho. 104 no primeiro round, mais 27, né? Agora vai ter que mudar de servidor, que vai ser no leste, acho. É leste, vega? Segura de vocês? É pra lá. Valeu, vou pra outra parte. Valeu, irmão. Até mais, velho. Valeu. Agora é o Arraiar do Sol. Ah, o Spectre tá jogando que mapa agora, vega? Deu pra provar. Deu pra provar, não sei não. Não tem live, velho. Tá tendo, velho. Ah, dos outros eu não sei, velho. Do Spec lá era... O Archi Spider não vai fazer, eu acho. Era as avó de food. É... Hum, engraçadão, velho. Cuzão. Viado. O Veiga, vai mandar uma mensagem no Whats com a senha do servidor, velho. Do Avante. Queria ter acerto a senha aqui. Perretei. Qual que é? Eu te mandei. Não, me fala. Talvez não tá habilitado. Mas eu tô... Habilitado. Então não fala, não. Parece o Viper, eu acho, JP. Sei lá, velho. Eu mandei lá pra ti. Que senha criativa, hein, vega. Porra. Tá igual a Gods, velho. Mas ninguém usa, velho. No Gods era... 1, 2, 3, 3, 2, 1. Toda partida, cara. É muito engraçado, velho. Os caras tendo CW é só colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ou 3, 2, 1, 2, 3. Sempre dá pra entrar. CW sempre usa mesmo, cara. Aham. Raiar do Sol. Vou ver quem vai ser o ganeiro no nem-click-over. É, dois árabes, né? No L de vocês. É pra ser. É pra ser. Alain Mebral e Abad. Você recrutou um árabe, velho, pra jogar servidor Leste, mano. BR, sei lá. Os caras jogam melhor Conexão Direta, né? Caralho. Caralho. Para de falar sozinho, gente. Cê é a lo... Cara, você parece até o João Gabriel ou o Guilherme SMK ou o Gunner do nem-click-over. Então, Slipknot. Nem-click-over é mais organizadão. Falo mesmo. Faltando um player. Dois árabes no... Da FNX. Cento e vinte e sete. Cento e quanto que deu o Veiga? Cento e trinta e porrada, né? Total. Deu... Vinte e sete no primeiro. Vinte e sete no primeiro. Acho que foi cento e sete ou cento e cinco no segundo. Foi cento e quatro. Cento e... Trinta e pouco. 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 Mas quando vai jogar no geral, ok? Aí. Trinta e pouco. As chances de pegar o golque nosso jogador. Ali a vinte e some��ers dos jogadores. Nao ó... É, acho que é cara que vai jogar nao vai ter o Dr. Mad. Ah, saudade do tempo que eu jogava descoach, velho, tinha servidor de x1 pra jogar, mano, br, agora essa porra tudo largada FNX tá com quantos players, velho, tá com 4 players da FNX, 5, 5, do lado né, que tô contando do lado Mano, quem que é o Redogame, velho, não me é estranho, velho, você vê coisas da fecura, nem clicou de líder, velho, é triste, é triste, complicado Não clicou muito boa, só não é organizado, diferente VADF, João Gabriel contra Castelvani Não, o Pertamundo não pegou ele não, ele não, ah, jato Fica vendo o cara que pegou esse coach aqui, Daniel, RF Não, não conheço não Victor Eduardo, piloto de Victor Eduardo, Edu ABE, não conheço, irmão Quando vim para as quatro aviso a nós Eu achava engraçado o que eles achavam que teve davante em Golmud, velho, que eles tomavam o lock, o gunner pulava e atacava a igla, velho, quando ele rushava Sempre assim os árabe Sempre assim os árabe É engraçado os árabe Era o Viper e eu nem clicou aquela vez no ataque Mano, o Vipo nem clicou se ele quer que eu jogue de gunner pra ele, velho, nem que pegue com uns chinked a mais, ele tá falando que vai perder de qualquer jeito Vou ligar, vou chamada, e só para o ABE, agora vamos, por aí Mãe Mãe Ô vega, faz a partida do spec lá, faz a live Não tem spec não Desenvolucaram o spec? Não, eu não tenho spec pra fazer live Ah, não tem internet Não, faz a 480p, só pra registrar Ah, mas nem isso, não pega, velho Como que não pega, velho? Porra Tá ligado Aí é só filho, irmão É, pra ele não chabar isso Filho de cavalo Olha, o que pique do Sandra, né O Sandra pra pegar com uma porra dessa Mano, peraí, velho Mano, eu nem jogava com The Last Liar, velho Nem conheço Acho que eu nem jogava com The Last Liar, velho Deve ter dado amnésia, faz muito tempo, então Deve ter dado amnésia, velho Não, 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 não É, acho que já deu a uma porra dessa É muito legal É, acho que já deu não, 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 não FGX continua com oito players, agora oito O VN ta com uns dez, não, tava com oito porque não mudou de lado aqui, beleza Meu Deus, o NEM bateu, o NEM bateu Olha o Ternic Vai dar de zoom no cara, mano Padrãozão, velho PS4, Golmud, velho, os cara vive de zoom radar ativo, velho Não sei se é doença, velho, mas é triste, velho Mano, eu jogava com o Payball, tu lembra do The Last Liar no PS3, velho? Eu jogava com ele, velho, sério, eu não lembro Ah, então o Reador ta maluco aqui, velho Jugui com os cara não Dividiram pra adicionar esse cara no grupo do aéreo esses dias, velho Mas não conhecia, eu não vou adicionar, velho Mas não conhecia, velho Mas não conhecia, velho Mas não conhecia, velho Mas não conhecia, velho Mas não conhecia o PS4 Ou será que foi? Mas não conhecia o PS3 Ai louco, juntaram 8 e eu não tinha nem clico Agora sim, rapaz Agora é a vitória certa É nove, né? É nove. Chugou mais um. Tá aí Gabriel, 1.2. O competitivo tava tendo ainda lá? Tava parado pra caralho já. Parado. Um... Tava parado. O que é que é isso? O que é isso? É um... Tava parado. O que é isso? Será que na Gricô vai jogar digital em Raiar, velho? Quero ver A gente tem abliteração só 3 minutos, né, velho? Porra Ui, medo Nem clicou, bateu Tomou o Locked já? Uhum, ele bateu já, ele bateu velho Tomar água enquanto os caras vão se organizar pra começar o voo Conquista Muito lento Tchau 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 . . . . . . . . . Sem tanque, eu estou na lista, igual nem clicou o líder Vai começar, vou parar, nem clicou Quem vai diganir com ele? Boa Nem clicou, está sem squad e sem gunner, estou jogando sozinho Ele vai jogar sozinho, está fazendo pilo gunner Eu não acredito Tomou TV, foi gabinado pela TV, muito bom Organização está a 10, nem clicou Tu não está ligado, ele fez um pilo gunner para dar TV Tu viu, meu Deus A perna vai bater, bateu não Vamos ver com essa perna, vou ver também A perna está sendo locada, vai bater Bateu Tomou porra, morreu porra, porra que o perna não morreu? Ah não, estava na câmera do... de que ele estava na câmera? Ele estava de jato Meu Deus, eu sou down Era o jateiro dos caras Não, o João Gabriel está de tanque Velho, é jateiro Tem um JLC Tem três small contra o Castlevania, velho Três small e o tanque Porra, aí é sofrido Perna longa Morreu a perna longa? Não, morreu não O jato sentou o que fazer, velho O jato dos caras e o tanque estão down Ele vai fazer pilo gunner, velho, não acredito Vou ver um pouco o vídeo, não, vou ver o Sanchez Tomaram uma igla já, pelo jeito Estão tomando um antiaéreo agora? É Tentaram fazer o carrinho bomba, não funcionou Levou, era o Castlevania Agora o que precisa do Rosquinha fazer no carrinho bomba, ele some, né, velho Porra, mas o carrinho bomba e a igla é ele que faz, velho E ele ligou de novo Morreu Morreu Cara, o tanque da Avanti tá down pelo jeito É, ele tá on, ele ligou, vou ver depois se ele tomasse TV Tomou uma igla já, foi hit, ciclo Ué, a TV acabou antes que dó, velho Deixa eu tomar uma igla já, foi lá pra trás da base Tirar o spot Ele tá de tal Tá de, tá de grau por calor Deu TV Pra achar o L Hum, famoso TV de reconhecimento A VN tá dando um triple cap Contestando a Charly também Perna logo tô rachando lá, né, clicou Tomou uma igla, né, clicou Perna dando uma rajada nele Bateu Bateu Tá gravédi Bateu no CW Vamos Olha o tiro que a Silvana dá, velho Aí sim, garotão Errou Errou Anti-era dos caras conseguiu recupar Vai travar anti-era Anti-era travou Quem que tá anti-era? Sim Sim vai cair Que ouve de quê? Ah, sim Então Por aí, meu Tô com o Smoke na Costa Levânia Deu hit Não matou ninguém Deixa eu ver se não clicou De levantar o ar de novo Levantou nada Tá tentando da Eagle Morreu Nossa Tomou alguma trancada Levantou ele Não clicou Quero ver o que ele vai fazer Vou dar local Perna longa Soltou o Gemma já Vai dar ruim Não consegue Não consegue locar Nem clicou Não consegue, né? Não consegue, né? Não consegue, né? Perna só com o Turbo, velho Vazou Nem clicou fazendo Pillow Gunner, velho É pra isso que eu faço live Pra ver essas coisas Deixa eu ver quem tá no jato Da Afinix O João Gabriel, agora ele pegou Tá com dois de vida Perna levou Nossa, rapidinho Boa, a perna Nem clicou Tomou a TV de novo Coloquei na câmera dele Tomou a TV 215 A 264 A FNX tá montando Três flag Por enquanto A FNX tá com um triple cap ainda Agora vai virar double, eu acho Eu quero ver se é pra... A Delta vai ser dois, né? Vai Ih, travou o Castlevania Morreu Tem que dar uma de caminho muito rápido, rapaz Agora ele tá de boa O Castlevania ele busca quando eu preciso E eu preciso não Então Trau 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 Ah Santos mandou a TV de reconhecimento Levou, nem clico Nem clico 07 nem clicou Aí sim Um oferecimento Tatinho Games BR Brincadeira Nem clicou Nem clicou Porque o jato Ah, essa eu quero ver Nem clicou de jato Contra o perna Vamos ver Vamos ver Kamikaze Errou Já era Durou nem 15 segundos Carai Se o FNX estivesse com os 10 Eu quero ver Nem rainão Para, mano É Assim precisar rainão, né Velho Mas pelo jeito Se o FNX estivesse com os 10 Eles ganhavam Se com 9 Eles estão mantendo A diferença de ticket baixo Pra caramba Verdade Tomaram uma igla Quem diria, né Eu já Eu nem clico Com o Taco L Mais fugido Que o de puta Ali Tentando dobrar o perna Mas não deu certo Perna lá Zero Cara A FNX está com 9 Players E está segurando Bem pra caralho A VN1 Na verdade Do lado chinês Detalhe Mas ainda O mapa Que a VN1 Joga bem É, eles são em high-R Tinha que ser estampado Mas O FNX está Rando Segura bem Pra caramba Se não fosse pela Desorganização Extra Fudido Da nem que ele Clicou Rapaz Eles não estão ganhados Já Eu ia ganhar Até que Não vou duvidar O Aéreo Da Da Avan A gente está bem superior Mas o que está fazendo Diferença É o chão Ela vai tentar Em fataria Não Então Nada Esgou Corinthians Irmão Cadê o Excalibur Descê-me comentar Vai Corinthians O louco já Mal nem clicou Não era ataque Para que Eu fui de um maluco Assim Eles estão sem jato E sem bummer Apesar que o João Gabriel É jato na teoria Está jogando infantaria Foi esperto Fora esperto Eu fiz Eles colocaram Infantaria Pesadona Em last Ainda Esse Deu last Ainda Jão Pelo amor de Deus Não escreve Gunner Com A Velho Não dá uma De Josélio Aqui na live Por favor Por favor Por favor Por favor Um BC, um funfô. O Zona Cricô. Tá desculpado. Só dessa vez, hein? Ficou confundido. Vai bater de novo, quer ver? Agora pulou pra... Vai tentar dar esrola. Tô louco, o Highlight do alguém clicou em plena live, irmão. Esrao no... Acertou o perna no Esrao. Highlight na live, gravado. Depois de... Depois eu vou fazer um vídeo. Tá na live. Eu não consegui pegar, cara, mas o Douglas Zota deu small nos coach ontem. Tem um monte de jogada massa. É, eu não acredito que ele acertou também, não, velho. A perna foi na fome pra semana que ele ficou. Tomou mais rao na boca, velho. Perdeu o dente, mano. Tem um ala americano ainda, velho, pra jogar, né? Mas... Se a Vant conseguir manter uma vantagem boa, não sangrar muito agora, esses 33 tickets do... Se a FNX não sangrar muito a Vant com esses 33 que eles têm, velho. Próximo round já vai ser decisivo, não vai pesar nem no terceiro mapa. Não é obrigatório o terceiro mapa, é, velho? Não é obrigatório o terceiro mapa. É. É obrigatório? Acho que é. É, tipo, um time ganhou um mapa, o time ganhou outro. É por mapa, entendeu? É por mapa dele. Entendi. Então vai ter o terceiro mapa, sim. Aí só vai acontecer o terceiro round, que o time vai passando o servidor do time que tem mais chique. Mas vamos supor, assim, um time ganhou um mapa, um round de um mapa, e ganhou um mapa inteiro, e o outro ganhou só um round do mapa. Pizaram o terceiro? Não, aí vai ver qual quem pegou mais chique pra ganhar o mapa. Não, porque ontem a Godz ganhou um Xangai e perdeu o outro, né? E ganhou as duas Longkang, por estupro. Então acho que não sei se precisava ter tiro o terceiro mapa. 163 pra... 163 pra avante. Porra, seguraram bem, velho. Vai finish isso. Seguraram bem. Uhum. Seguraram bem. Com direito a highlight. Viu? Eu falei pra ele que ficou aqui e deixei só na câmera dele, velho. Ele foi lá e deu um highlight, velho, pra live. Foi só falar, deixou só na tua câmera. Olha lá, matou dois. Um foi o jato de zero. É, um foi o... Porra, quer mais o quê? Quer mais o quê? Um foi o jato, acabou. GG. Já volta aí. Uhum. 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 Oh. Uhum. Um. Uhum. 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 Aquilo lá foi um crime Era pra ser cadeia Meu canal veio pra fora do ar Por ter exibido aquilo lá Fui infeliz Não foi dessa vez Perdão Volta aí Vou pôr na câmera Adorei clicou de novo Porque é highlight, né, rapaz Confirmed O Pro Evolution Peraí O Pro Evolution Tá no ataque ali, velho Negri contado de quê? Negri vou jogar de tanque E aí, Diegão Como é que tá, meu querido? Diego tá na live Best leader Depois do Pedro Kenzi Do pro pilote Diegão, my best friend Tá no tanque, velho Nem fala, velho Não acreditei que eu não vi o Negri Concerjando aquela israel lá, não, velho Mas, cara, eu tenho fé que o time do Negri Conseguiu até ganhar nesse round americano, cara Eu não duvido, não Tá no tanque, velho Tá no tanque Tá no tanque Ah, mano Quem tá no ataque ali? Pro Evolution? Vou ver Fazendo um piloguner, velho Porra, é foda, velho Matou os dois, olha lá Matou o helicóptero Matou ele? Não acredito Ele derrubou o L Mano, no piloguner, velho Que isso, mano Servidor last Porra, sofrida Sofrida, velho Caralho, não acredito, velho Vou ver o perna, velho Vamos ver se o perna fez alguma coisa Ah, perna Ih, perna vai cair também Perna caiu Eita, porra Foi full FNX nesse começo, velho Caralho, tá Tá triple cap a FNX, velho Acho que vai virar um quadruple kill, mano Caralho, FNX palagado pra caralho, mano Tá Porra, Diego, mas eles estão sem gunner Derrubaram o L inteiro da Avanti já, irmão Agora vai cair o... É Acho que ele vai cair agora Não viu o perna ainda, agora viu O Jato caiu O L caiu Começou muito bem a FNX nesse round, cara Com a menos Tá Se a FNX ganhar esse round aqui, acho que não vai precisar pressionar o mapa não, hein, velho Imaginou, velho, a FNX ganhar com a menos, velho Passar de fase Pô, eu vou usar muito, mano É foda Dando suicide ali, ó Doctor Doctor Mad Cara, o Malgo tá fazendo piloguner e a gente fez quantas kills, velho Dá 5 barra 0 já o Pro Evolution, velho Fazendo piloguner, mano Não, só dele matar ele já Foi 2 Só matou o Jato Mas foi o AQ, né, velho Foi o Jato Foi o Jato, é Nem isso Vamos ver agora Sanches e... E o Doutor O Dr. Madden arrumou a câmera ali pro Sanches dar o TV, velho Ele não percebeu, pelo jeito Vamos ver Como é que vai ser essa putaria de Z10 Saiu o Jato já Mandou o TV ao Sanches, quero ver Cadê o Sanches aqui Errou O Pro Evolution tá mais reclado que o Brodinho, na base? O Brodinho, ele fica na Alpha, velho O Pro Evolution tá... Tá na Alpha também É Não, o Pro Evolution... É, tá dentro da base, velho O Brodinho fica na Alpha, velho Não, ele não vai chegar a TV não, velho Mas como que acertou, velho Acabou o range, velho O TV é do Sanches? Ah, acabou o range e deu aquele bug lá, velho Porra, que foda, mano É muito bom o que acontece Eu curto pra caralho Caralho O Infinity tá fazendo uma opressão aqui, velho Cotou com o TV Não, não é teu canal não, Curo Branco Agora, deixa eu virar um... Quatro bandeiras, vai virar ali pra... Pra Avant, velho Porra, mano, a Infinity teve um começo opressor ali, velho 215 a 168, porra Show Vamos descobrir quem tá no jato do... Aqui, João Gabriel pegou o jato Cadê a perna? Perna... Eu tô cego hoje A perna não tá morta Tá morta Bom dia, Otávio, como vai essa manhã? Também tô, Otávio É nóis, velho É nóis, velho A perna tá... não ainda, velho Então é reviravolta agora da Avant Vamos ver o DF agora Foi o Gabriel contra a perna longa E o Eli saiu também Vamos ver quem vai ser o Victorious F-35 agora tá com o John Gabriel Tá com a câmera do perna É, Otávio É, Otávio Opressor, rapaz A internet tá com o homem Cavalo Do Led Tessa Tessa Se mataram os dois, deu com a Mikasa um no outro Será que o cara matou você de foto né mano? Agora ele caiu? Deve estar tomado na TV ou no Raul Agora ele não morreu Não, no começo do Raul Boa, estamos muito disputados Esse aqui é bem nada, tá melhor que o Loth Padrão, Tavi Caralho O Loth está gerando de internal Está tudo lagado, olha Deslagou um pouquinho agora Que isso velho Tripou Oi? Pega o Stinger Era o Thunder fazendo igreo ali escondidinho Ninguém faz igreo igual a Rosquinha velho, não adianta mandar outro fazer a função da Rosquinha Não dá Ou você está jogando aí? Não Fechamos aí papai Show me there Show me there Show me there Quadrupli kill pra avante É, eu vi, tá na live, tá na live, eu vi Mas eu nem clicou, eu nem clicou, ficou 2 barra 10 também aqui, mas foi, matou o jato Quem tá fazendo o bug do ponto 50? Tu gravou? Ainda ganha assim velho É o clã do Linklico, Otávio Qual que é o nome do clã do Linklico mesmo, é Fênix? Fênix, que surge das cinzas Das cinzas do baseado do Otávio Pô, vocês fizeram mó merda velho Vocês ganharam de cento e pouco primeiro E tô ganhando cento e pouco de novo dos caras velho, eles tão com 1 a menos mano Apaga a luz É não, no começo do round, o L dos caras sozinhos matou velho Ah velho, foi cagado velho, assim, melhor infantaria eu acho mano Porque em Walker foi um estupro velho Perdeu os 2 rounds com os caras com 1 a menos mano, é sofrido É, vou ter que chamar o Guilherme de salt agora velho Se vocês ganharem esse aí vai ser de cento e trinta, cento e vinte e oito de novo velho Os caras tão sem gunner velho, ele tá jogando sozinho Não, o Otávio nem clicou, é o líder do clã velho, olha o ponto que tá mano Acho que o L da vinte caiu de novo Levou mais uma vata, vai devendo Eles tão... Eu até falei que... Eu até falei pro Rocinha que era pra ter colocado Então, GG O que... Boteu Bateu pra Veluxo Mano, o L dovo tão com 1 a menos e tão jogando bem pra caralho velho Tão numa diferença muito pequena no Ticket Porra velho, tem que... Ó velho, tá cinquenta e quatro a oitenta e nove velho Capaz de eles ganhar velho, esse aqui O Rosquinha, ontem... O terceiro mapa é obrigatório ou é por round pra decidir o terceiro mapa se vai ter ou não? Mas ontem por exemplo... Mas ontem a Godz e... Mas é pro Ticket ou é pro mapa? É pro Ticket ou pro mapa? Agora talvez... Agora talvez ficar por Ticket Mas se fosse... Se foi por... Rosinha, mas se for por Ticket a Godz não precisava ter jogado o terceiro mapa ontem velho Porque eles fizeram um... Porque a Godz cometeu um crime ontem velho Duzentos e cinquenta em um... E duzentos e oitenta no outro Vai até pro mapa E também Que bosta que tu fez hein velho Que merda É... Até ele ta se perdendo do que ta falando Ó... Por mapa... O time que ganhar o round por... Calma, cara... O time que ganhar o round por mais Ticket ganha o mapa Sim... Todo mundo entendeu, é o que tu falou É... 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 Tá... Então... Então já era Ô... O cara vai virar já Vai lá... Eles tão virando velho... Tá... Tá... Quatro bandeiras velho... Quadcap velho... Mano... Os cara tão com quatro flag com a menos velho... Os cara tão com quatro flag com a menos velho... É... It's a shame velho... Sem gunner... Sem tanque velho... E o... O Unic... Foi o primeiro... Primeiro round do... Bem... Não foi muito não velho... Foi santa empurrada... Santa empurrada... E esse aí ta... Cara... Viraram... Viraram... 31x22 pro time do Uniclico Phoenix Ô... O... Castelvânia... Não sei... Tô vendo a câmera do Zipknot... O Uniclico... Caiu agora... Avanço tá virando a can... Não sei... Tô vendo a câmera do Zipknot... O Uniclico... Caiu agora... Avanço tá virando a can... Tô vendo a câmera do Zipknot... Triple kill... Triple kill... Triple cap agora pra... Pra avante... Então velho... Não... Jota e o João Gabriel... Eles são sem Gunner e sem tanque... Nem clicou ta no tanque... Ele ta negativo... No arre pra arra 10... Esse aqui tá com o Jota de Alpha... Não, roubaram não, roubaram não. E rapaz, quem vai ganhar a partida agora? Mano, cara, triple cap e vai dar FNX. Triple cap para FNX virando delta IAP também. 7x7, 7x6, eu acredito, 7x5. 4, 3, 2, 1, GG, a FNX ganhou. Meu Deus, perderam com o cara com a menos, sem tanque e sem gunner. Mano. Agora pô, opa. Tem que dar uns tapas na cara da galera da Avant, velho. Ô, velho, pode deixar isso não, velho. Ô, Veiga. Ô, Veiga. Aí o desempate vai ser no APA. Desempate vai ser onde agora? Vai ser no quem ganhou mais ticket. Qual foi a Avant? Não sei. Avant de quanto primeiro? Porque foi 160 lá, ele ganhou 132 juntando os lockers. Então vai ser leste. Então vai ser leste. Mas 7x139. Uhum. Mano, eu não acredito que os cara... Meu Deus, velho. Que boco, eu já saí já. O quê? Por que a galera quitou, velho? Se vai ser no... Último inteiro da FNX. Foi fazer a substituição. É por round ou por ticket o churrasquinho desempate? Nem clicou a prova. E já vão voltar, agora tem que esperar os malucos voltar o time inteiro, velho. Olha o louco de chance aqui. Uhum. Vai, gosta mesmo? Quero ver quem vai ser velho agora. Neglicou o melhor líder. Pô, o time carregou. Boa. O FNX, velho. Mano... Se a FNX ganhar... Ai não, velho. Ai vai ser triste, velho. Ai é sofrido, né mano? Mano... Mano... O que é que tem estoque do... Do bambam, velho? É o mesmo. É... É uma forma de artificação. Quanto que totalizou por ticket o... Ele fizeram 120 no locker, né? Fez 121. E 27. Fez... 127 e isso e depois eu ganhei demais 7. O outro. Eis, 7? Eu acho que foi por aí, velho. Mas a Vang fez quanto? 160, né? Isso. Não, então tá certo. Não, hoje não, vai ser em servidor last, porque a Avant conseguiu fazer mais tickets e o campeonato é por ticket Ela fez mais tickets em high R, tipo, o total de tickets foi maior da Avant mesmo perdendo 3 rounds A Avant tem um total de tickets maior que a FNX, então o jogo vai ser no servidor da Avant Last, no caso Um JP puto no grupo explicando Porque a Port Ticket ou Relag, o total de tickets que vocês fizeram foi 120 porrada em Locker Mas não sei quanto lá, fechou no máximo 150 O total de tickets de vocês, apesar, não, pera aí, velho Tem que voltar na live Não, fechou, não, fechou 131 tickets em Locker 131 Locker Eles ganharam FD7 tickets, fechou 138 Tá, a Avant tem mais de 160, entendeu? É por ticket, irmãozinho Um JP explicando matemática, porém, clicou no grupo, velho Salve pro Evolution, o melhor piloto de ataque que eu já vi, velho Hashtag eu nem clicou na rua Tava no lugar dele aí, velho Tá, a FNX já tá voltando com os players Cara, eu acho que a FNX tem chance alta de ganhar ainda, velho, esse jogo Não sei qual Vai ser o Alex Viral que vai jogar discote ou... Veiga? É pra ser, eu acho Se ele entrar vai ser Por enquanto eu não sei quem vai ser Porque ele não tá aqui, não Também não consigo aceitar esse bagulho, Otávio, do Niclicoteclã, velho É... É outro mundo essas coisas aí, velho Vou ver o reach inicial dos hélis, e claro, tchim 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 Verdade, velho Tchim 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 Toma lá Quem que ia acreditar, o ??? com um a menos, cara Quem diria Ahhh Noche Os caras podia dar uma... Apressad ali pra arrumar os players, né, velho Mas enfim Quero saber que vai ser os coach da Avante, ou da FNX, eu acredito que vai ser o Nenquilicot. Que emoção, né Paulo? Porra, fazendo piloguner, velho. Jogou bem pra caralho, jogou muito bem. Porra, tá, pegou pesado, mas eu não posso discordar, velho. Uma realidade indiscutível. Não é, velho. O cara do nada vira um deus, não é ele, velho? Revelações, o Heidegg. Mano, pro Evolution não era nem piloto de ataque, o Veiga. Matou mais que o Nenquilicou. Porra, jogou muito, velho. Vira piloto, velho. Agora já tem piloto de ataque, agora. Agora já tem piloto de ataque, velho. Nenquilicou pode ir pro banco. Nenquilicou mesmo. Tem piloto de ataque, velho. Não, velho Entendeu? Valeu, eu volto pra Evolution, é nóis Olha o Genaro Kevin aí, velho, por um tempo que eu não vejo esse Rondon, mano. E aí, man? Dá com as bolas na casa desse moleque aí, velho. Só pra ele se organizar melhor, velho. Faz um impeachment e tira ele do líder do clã, mano. Daí organiza e ganha o camp. 1 minuto e 14, pra voltar ao game. Meia noite já. Tchau, tchau. Quase é mó gordão, que isso quer foto com ele, Otávio. 15 segundos vai começar, os dois times só tem 9 player. É o banheiro da live, ó isso, tava reclamando muito, véi, dos meus vídeos do mudinho, é o banheiro da live, yo. . Depois dessa live, abrindo aquele site que todo mundo acessa, o famoso Xvideos. . 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 Tchau. 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 Quanto que eles fizeram no segundo round? 7? Acho que foi. Ah, é higher for 7. Tchau. 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 Você também, mano. Ah não, é um biteração que eu saí. Ah, de novo mano? Vai se foder, mano. Vai se foder, véi. Tchau. . . Otávio, me chama o papai, ele também vem O papai, ele também vem Chama o nóis, pai Chama o nóis Tá, tem nove de cada lado até agora, acho que eles estão procurando o Scout Mandar uns salves pro mano Denis Borges que tá assistindo a live aí velho, brother, tamo junto Oi, seu pubeiro, dá pra chamar aí velho, por favor Gordo, Death Black Jr. Cuidado, vamos tomar a cabeça depois ali Aí velho, na parede do Otávio Martins, ô Vega, cola lá Aqui é 2020 mesmo, tá ligado? Nascimento de um tumor na cara Beleza É que eu tava com uma espinha no nariz velho, apertei aquela merda lá, o espelho ficou todo amarelo Não é uma espinha velho, é um filho velho É mano, tá nascendo mais um nariz no nariz, tenho certeza Nasceu outro nariz no meu nariz velho Espera aí mano, você ia bater o Ed, camachou Nossa, meu Deus, eu vi a minha voz com a minha voz, nossa, minha voz não tem nada a ver com a minha voz, especialmente velho É mais estranho né cara, quando eu escuto o meu retorno na live também eu falo que minha voz não tem nada a ver Olha a minha voz mano, parece um muito mental falando Quando eu falo no headset e no skype os cara me zoa falando que eu tenho voz de velho Não, tu só tem voz de viado, olha isso, diferente Eu vou focar no perna velho, no reinão Nossa, a Rosquinha tomou mais uma Rosquinha, tira a tag Rosquinha Vergonha nós não Ih, olha lá a Rosquinha da galera Uhum Nossa, tomou mano Caramba Eles vão jogar com 9 mesmo? É X9 agora, velho Não, é 9 e X8, saiu mais um do Infinity X Nova moda Não vai ser X5 com o peixe mano Não vai ser X5 Não vai ser X5 Não vai ser X5 Não vai ser X5 Bem isso Caramba A doença Não vai ser X5 Ele vai ser X5 Mas... já vemuchas Volgou amor Não vai ser X5 Essa X5 Eu falar parece que eu tô no futuro, tá ligado? Pera, mano, cê escuta depois o que cê falou, né? Tá muito louco. Imagina se eu venci na brisa, meu filho. Na moral, eu tô morto. Caramba, velho. Caramba, velho. Achei que eu ia sair hoje, mano, mas... É amanhã, cara. Por isso que eu viajo e decidi eu falar do meu futuro. Ai, que... 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 Ai, que... Ai, que... Ai, meu Deus, velho. Ai, meu Deus, velho. Ai, e é triste, hein, velho. Mano, não, é que cê não tá ligado. Eu tava tipo, mó tranquilo, velho. E aí, de repente, tá com os meus colegas meus. Eu viajei muito, velho, cara. Eu não sei, velho. É droga, droga, droga. Droga, droga, droga. Depois quer falar do Otávio ainda, né, seu safado? É, eu... Quer falar de um amiguinho aí. Ele fez pro-aird, você não. Pro-aird, cara. Eu não fez pro-aird de jeito nenhum, velho. Pro-aird... É o programa. Ó o cara fazendo luta em inventaria, velho. Eu tô vendo, velho. Cara... Ah, o cara é bonzão. Temos aqui uma revelação da infantaria, irmão. Não usa mal, gente. Não usa mal. Não usa mal. Não usa mal. Não usa mal. O rei foi pro... É pra esse que... Alguns foram, né. Os amigos do Oniklyquo, a maioria. O Oniklyquo, velho. A gente... O Oniklyquo, velho. Organização... Organização. Mano, eu vou me matar, já volto. Beleza, claro que foi. Organização cavala, velho. Jogando com um a menos, ganharam um round ainda em high-air, velho. Imagina. Não, e pior que o AIC deixou, mano. Como que o Pena me deixa isso, velho? Ah, não. É que eu acho que o líder é um... Que AIC, velho? Eu gosto do AIC. É avante, né, mano? É avante, mano. Eu ouvi, eu tava falando de AIC ali umas 10 vezes, velho. Falei, ué. É que o AIC não era avante. Entendi. Só muda a você, velho. Mas o que deixou o que eu tava falando, Otávio? Ah, sei lá, mano. Tá muito ruim, eles não eram torrentes. Não, eles eram torrentes. Eles só se encantariam, tá um desorganizadão também, velho. Pô, mano. Tá muito diferente plano, velho. Só tem gringo, velho. Tem, tem muito gringo, velho. É, só tem o Pedro. O Yellow, que ele nunca jogando. Que ele era do AIC também. O Rosquinha. E mais alguns que era do AIC. É que eu era dessa época do AIC. Entendi. Com o Gabriel, né? 1002? Mas eu cheguei a ser do AIC também, no PS3, mano. Só que eu fui muito antes, mano. Tipo, caramba. Depois de eu entrar na UG, né, Motaz? Vai bastante. Nossa, antes de Cristo. É, antes de Cristo. Isso foi antes de Cristo. Certeza que foi, irmão. Oi, cara boneco. Porra, essas obliterações vão pro texto em 10 minutos, velho. Vai tomar no cu, velho. É, mano. Você tá dando uma obliteração em meia hora. Tomou no cu, velho. Não tão querendo jogar, cara. Não tô vendo. Não, não. Ainda repetiram a obliteração, velho. Pra você ter uma noção, mano. É, repetiu. É, velho. Ah, mano. A gente de novo ainda desistiu da falta. Nossa, se repetir de novo, eu vou quitar a live e mandar se fuder, velho. Quem que tá nesse? Mas eles não podem chamar nem aí pra ir mudar, não. É camp? É camp, né, na lista. É camp. Tem isto, mano. Quem que tá no... Mas a lista de players não é só 10 players, não, né? Tem que colocar mais, porque se for só 10, faltou um, já cala. Não, acho que é uns 15 que dá pra colocar na lista. 15. Eu acho que é. Esse camp tá quem? Tá o Avant, o FNX, o Godz? Avan, o FNX, o Godz, o R666, o HonorBR, o R foi eliminado hoje. Tinha uns gringos lá. Como assim, velho? Ó, quem sobrou agora foi a HonorBR, sobrou a Godz, tem o Spec que jogou hoje, eu não sei quem ganhou. E tem mais uns, velho. Caralho, o FNX, tem aqui pra ver o que dá. É, mãe. Deitei o FNX, gente. E aí, pessoal? O Corvetinho. Assistiu o Corvette? O quê? O Shingeki no Kyojin. Attack on Titan. O último episódio foi na semana passada, velho. É verdade, acabou, velho. Não tem hoje. Não teve hoje, verdade. Hoje é o Dragon Ball, pô. Onde é que vem falar nisso? Vai ter mais de 100 episódios confirmados, velho. Dias que não... É, confirmaram mais de 100 episódios. Agora é uma temporada? Uhum. Boa. O que que tu falou? Mais de 100 EP, velho, tem muita coisa. Esse episódio disse que não vai ter luta, vai ter luta no episódio que vem, velho. Mas vai ter mais de 100 EP, velho. Porra, mano. Calma aí, tu já viu já esse episódio aí, Otávio? Não, só pra mim falar, tem que ver. Eu assisti, velho. Não tem luta? É, os caras só ficam falando. Pô, tá de sacanagem, todo mundo já tá lá na merda. Aí, aí tá uma encheção de saco do caralho. Não tem que ver essa porra, hein, velho. É, os caras são os nerds. Tá uns 10 ou 15 episódios, assim, só enrolando, velho. Não, aí tu vai ver. Na luta mais foda que vai ter, que vai aparecer que o Goku vai perder, assim, vai dar escrito a morte dele e o adversário dele, tá ligado? 5 minutos de vídeo. A luta. Isso aí tem um nome, tá ligado? É aqueles episódios de alguém encher o inglista pra falar o que tá fazendo, tá ligado? Não, tem que ser, tipo... Não, tem que ser, tipo, que nem a luta do Freeza, que nem a luta do Freeza. É, o último EP é a morte de Freeza. Não, é, também se for tão boa, cara, pra mim, na boa, velho, o Dragon Ball, a melhor saga de todas que eu vi até hoje foi a do Black, velho. Ah, do Black foi muito foda. No final, velho, que o... Eu vi que o Black mostrou que você não tem coisa, né, mano? No final, o que o Bills chega lá, velho. É a versão do Goku, porque ele é bem, que eu sempre quis ver, é o do Goku fodão. E, para mim, ele é mais foda do Goku, velho. Ele tem uma roupa maneira, ele tem um cabelo maneiro, ele tem um foda maneiro, velho. Verdade. O Black é foda pra caralho, velho. O Corvette é aquela parte que o... Que o Bills, velho, chega lá naquele deus lá, mano. Só coloca... Segura o soco dele, mano. Só coloca a mãozinha na frente, ó. Só coloca a mãozinha na delicadeza, velho. Destruição. Boom. Sumiu. Ele tá no poder deus lá e o cara começa a sumir do nada dele. O cara é bom, né, velho? Básico do Bills. Pô, eu quero ver aquele carinha lá, o... Aquele alienígena lá, mano. Alienígena lá, né? Ah. Mano, é tão falando, mano, é tão falando que até... Tipo, que até os deuses têm medo dele, velho. Não, acho que não, velho. Será, velho? Até os caras têm medo de, tipo... Não, eu acho... Eu quero ver mais... Papai, eu tô querendo mais ver o... Aquela mulher lá, Sayajin, do que... Verdade, verdade, velho. Nossa. Aquela mulher, Sayajin, vai tá boa, dona. Papai, velho. Vai. Vai ser massa de assistir, velho. Eu quero ver o Gohra lutar, velho. O Gohra tá forte, né, velho? Tá massa, tá massa. Eu quero ver... Eu curti muito... Eu curti muito aquela luta do Goku com o Han, tá ligado? Que ele fala pro Gohra não se segurar e tal, mano. Pô, que da hora, né, mano? Eu achei muito da hora que ela luta lá, mano. Olha pra caralho, mano. Eu achei... A hora que ele transformou o Kaioken lá, que eu achei... Nossa. Nossa, encarnou, velho. Que lindo que foi aquele... Kaioken e Super Sayajin azul, velho. Ficou muito massa, velho. Exatamente. Ficou muito bonito o que ela faz. É bom, né, velho? É verdade, não minto... Mas não dá, vamos começar. Ele tava demorando pra fazer isso. Ele tava demorando pra fazer isso. O que é que foi, velho? O que é que foi, velho? O que é que eu tava com o Gabriel, mano? Ficar ruim a casa pra banca, velho. Eu acho que é... Eu acho que é pari, velho. Corvette, eu fiquei puto que acabou o Attack on Titan, só ano que vem. Fiquei feliz que vai ter o Unpunchman de novo esse ano. E confirmaram mais de 100 AP no Dragon Ball, velho. Só que eu precisava. Só que eu precisava. Não, só que eu... O spoiler é fodido do Attack on Titan num vídeo do YouTube. Fiquei muito puto, velho. Agora eu tô a fim de ver o anime. Qual? Fiquei muito puto com o spoiler. Com o spoiler. Qual o spoiler? Na... 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 Sei lá, o vídeo que tá havendo. Aí uma delas aparece a Mikasa. Tá ligado? Mikasa é minha... Minha deusa. Muito gostosa, velho. Muito boa. E a... A protagonista lá do... Não é a protagonista, né? É uma personagem secundária do Attack on Titan. Muito importante. E num... Num dos comentários, alguém... Aleatoriamente deu um spoiler, velho. Num comentário de um Kralá, tá ligado? Mas tu vê tudo... Eu não spoiler. Eu nunca vou spoiler spoiler. Uma vez, spoiler é triste, né, mano? Uma gulha de gente triste, velho. Mano, eles falaram que vai ter mais 100, então, mas... Mais de 100. Mais de 100 AP, confirmado. Mas é, pra vocês, eu... Mas, tipo... O que que eles vão mostrar depois? Cara, as lutas, né, velho? Porque, tipo... Eles estavam enrolando muito. Tipo, depois que... O que será que eles vão... Não, não sei. Eles vão botar mais um inimigo aí, doido aí. É... Não, é porque, tipo, eles estavam... Eles estavam enrolando muito, né, velho? Eles vão botar todos... Todos os... É... É... É o único universo, né? É. Não, é que assim... Eles estavam enrolando muito nas lutas, tá ligado? Tava tendo muito pouca luta, velho. Daí acho que eles confirmaram que ia ter mais EP Pra poder colocar as lutas com calma, tá ligado? Colocar uma historinha lá, sei lá. E... E... E eu acho também que eles não... Que eles não vão, tipo, matar todo mundo, tá ligado? Que nem isso, não sei lá. É, velho, velho. Tá na live, mas não tá jogando, né, mano? É, ele falou que tá estudando, velho. Mas tá assistindo a minha live aí. Estudando? Como é que nem estuda, mano? Só sabe comer. Meu amor, hein, gays. Desafio, gays. Então, vou ver, né? Meu leak é a Le Marley, Iago Knopp. Né? Ô, Corvette, eu acho que eu vou começar a jogar com o objetivo. Aí sim. Uuuuh... Acompanha. Eu... Eu acho que eu vou entrar ou na... 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 Na Honor, que eles me chamaram. Ah, só pra... Tipo, só pra decomercir. Sim, só pra ver como é que é, viu? Vou ocupar o T2. Aí... Ou... Agora, desverto. Vamos fazer um... Vamos fazer um clã, Otávio. Clã só nosso, velho. Vamos. Vamos criar um clã, então. Vai break defense? Break defense? Ah, você já viu break defense, tá bom? Caramba, eu lembro de uma azura, velho. Você é louco. Falava break defense, eu nem até pensei que ele sabia que isso. O que é isso? Olha, nós estamos, é... É... Com uma pessoa que testemunhou lá o caso, lá da morte do policial Costa Neto. Mas, ele tem uma deficiência, ele é surdo-mudo. Mas, nós vamos perguntar pra ele... É... Eu não... Não sei fazer a... A... Essa questão da... Dos sinais. Mas, eu vou tentar me comunicar com ele, pra saber como é que foi essa situação lá. Como foi que aconteceu essa situação lá? Pô... Tome? Não sei... Tomei Parece duas coisas pra mim, velho. Parece que você importou em alguém ou você matou em uma galinha, velho, tá ligado? Isso aqui é um mudo, velho. Não, não, isso aí é uma montagem, né? Não tem como o repórter entrevistar o povo do suco, velho. Na moral, na moral, não tem como é, velho. Tudo é possível, velho, tudo é possível. Tudo é possível nesse mundo. Aí, 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 se querer, tá pra você. É aí, mano. Vai assim, ó. Pronto! Vai, 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 vai! Caralho, borracha, mano. Aí, tá vendo? É assim que o coentro vai te derrubar, mano, cê quer... Bateu o curão na área. É, tchau, tio. Esse aqui é bom também, velho. De chuva daqui. Galinha Cocoricó Galinha Cocoricó Mano Caraca, cara vídeo foda velho Internet BR é uma porra né mano O povo brasileiro é uma desgraça velho O povo brasileiro é uma desgraça velho, não tem Nossa, pelo deus Galinha Cocoricó Eu sei, eu sei o que que meme que você falou e escreveu Foi? Não sei qual que foi Não foi mesmo eu falei Ah velho, é que tem um partido Mano, daquela mulherzinha que ela tá brisada lá sabe Nossa velho Que a mulher vem falar com ela Nossa Ela fica viajando assim Eu não sei Sem querer você falou mesmo Eu falei porque eu vi o cara morrendo aqui Muito ridículo, tá ligado? Meu deus Não, não, tudo bem, tudo bem O cara eu não sabia não, tem mesmo, sério? Tem mano, é só procurar Quer ver? Eu vou, vou, vou lhe passar aqui Mano, não, não, não é preciso nunca ver aqui Tchau 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 Vocês já trágases Você já te conhece Que fugir É O objetivo de todo mundo aqui, claro Não mano... Rádio que vem então o outro tem que atar Não Ah, perdi, eu pra tirar o 나와 Beleza Caramba mano... Deu virado eu nem vi, cara Mano eu acho que o time do Roskin é capaz de ganhar isso aqui velho. Uma desorganização que o agulho é capaz de ganhar, velho. Vendendo minha arte. Será que essa aí não fuma? Imagina. Tá mais bizarro aqui. Salve Corvette dele, tá fácil. Mano, manda um abraço pro... Quem falou isso pro o que? Foi o Death Black, né? Adivinha senão, né? O magrinho. É, mano. Agora ele tá fechando, velho. Então, JP. Saiu já, velho. O JP também assiste Dragon Ball. Ah, não tem... Quem é fã, não tem pessoa que não é fã, Dragon Ball. Você tá fazendo alguma live, ou...? Eu tô. Tô fazendo um jogo da Avant contra a FNX. Ah, que eu já tava tendo pra dar página no Death Black, pô. Pois é. Tô fazendo um live, né? DBS são... Anime bom só pra caralho, velho. É, tá velho. Que a gente na TV Globinho só então, mano, porra. É, tá velho. É antigão, velho. Eu não consigo... Não ri. Não é pra rir, viado. Não pode rir. Não, tá bem, tá bem. É feio? Pode rir. É, Corvette. O time ainda nem clicou, velho. Com um a menos, todo desorganizado. Ganhou Locker. Ganhou um High R. E tá... 59 a 6 em Hainan, velho. Pode virar aí, né? E BF1 Corvette jogando... Aquele mapa lá, o... Amiens. 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 É, mano, essa porra. Parece que marca de miojo, mano. Porra, vai dizer mal gostosinho de jogar lá, Otávio. Farma pra caralho. Cara... É afazurável. Não é um Zavod, assim, velho. Vem. Zavod, eu tava jogando com o Otávio, velho. Salvei quantas vezes, velho. Naquele reperto opressor. Nossa, velho. Que nem de jogo com mais salvo do que... Mano, eu acho que... Todos os anos que eu joguei BF foi o dia que eu fui mais salvo. Então tava muito gostosinho, velho, jogar, mano. Matei pra caralho, pra meio de gana. Pô, Death Black, na moral, vai lá, entra nesse CF e ajuda o teu clã, seu lixo. Sai daqui dessa live. É, velho, vai jogar o seu gordo mórbido, caralho. Não, mano, o cara tá vendo a live, mas ele tá só vendo, tá ligado? Momindique. Momindique. Momindique, mano. Caramba, eu acho que o Claudio nem clicou. Vai virar ainda, velho. Que eles tão com 2 a menos agora. E perderam por 59 do lado chinês, velho. Opa, é o famoso X-108? X-108. Famoso. Tá na moda. Não, tá certo, tá certo. Tá estudando, tá bom, tá estudando. O Death não estuda, só come em cheeseburg. Gordo safado. Quem que sonha em pleno domingo, mano? Hã? Também eu espero fazer uma faculdade ou uma vez. Ah, velho, se for... Se não vai fazer faculdade não, Death. Tu vai virar... Tu vai trabalhar no McDonald's, velho. Vai lá roubar um burger dos caras, velho. Você acha que eu não sei, mano? Acho que enganou alguém, mano. O McDonald's não, o Burger King. Burger King, é... É, mano. É, os caras vão jogar com 8, velho. Capaz de ganhar ainda, velho. Só que é o Burger King ou o Mac, mano? Acho que... Ah, cara. Acho que é o Burger King, não é o Burger King. É o pressor, né, velho? Não, mas o Mac também não fica pra trás. Não. Ah, eu prefiro fazer em casa, comer intacto. Não, também. Deu uma gostosa, mano. Beleza. Não gasta de dinheiro. Não, às vezes você paga 50 reais e vem um pãozinho assim, mano. É, um pãozinho que não dá nem pra colocar no buraco do lente, velho. Com coisinha assim, porque... Nossa. Não mata a fama nem tudo, velho. Quantos você paga? Mil reais. Mil reais. Beleza. Caramba, mano. Cinco e então um pãozinho aqui na anel tá caro. Não, velho. É caro mesmo aqui essas merda de McDonald's e porra. Não, não. Não é... Não é 50. Aqui é... 20 contos, mano. 15 ou por aí. Ah, mas é caro, né, velho. É melhor que comprar pão e fazer um grandão em casa, mano. Pega lá uma carne moída, arruma o bagulho. Recheia bem lá e já é. Uhum. Coloca uma Maria Ruana no meio ali também. E daí o Otávio... Aí... Aí fica daí pra lá. Aí fica pra lá. Aí Otávio, mas os moleques do ônibus não acharam um pacote cheio, mano, dessa porra aí no banco de trás, velho. Tava solto lá, mano. É um pacotão, velho. Acho que valia um... Um ônibus aqui da cidade, velho. Acho que valia uns quatro pilagramas, velho. Sem zoeira. Ah, velho? É boa, mano. Tenebrosa. 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 Fala mais. Esse pacote já sumiu. Nossa. Eu ia morrer, mano. Pô, o cara deve estar desesperado até agora procurando essa porra, velho. Morando. Tá aí o irmão do logo ali que eu bato. Né? Puta se procurando. Cadê? Meu investimento. Já começou. Fazer que nem o bop subindo o moço. Então? Só atrás. Mano, essa paixinha tá demorando muito pra começar ali, cara. Começou agora. Começou? Uhum. Padrão, né, mano? O... Quando nós... Quando nós jogávamos também, que era a época do Hell, nossa senhora, mano. O jogo era marcado, tipo, dez horas e ia começar duas horas da manhã. Ih, velho. Ó a avante fazendo cagado igual a da outra vez, velho. Ah, não. Bugou. Achei que não tinha nascido ninguém, velho. Tinha bugado pra mim essa porra. Esses caras faziam igual da outra vez, tá ligado? Ficou dando redeploy na base. Alex Uriel entrou no scout. Lembra? O Ice Killer tava no jato, eu lembro. O Ice Killer sofreu o grid. Caralho, velho. Alex Uriel entrou aqui no scout, velho. Quero ver. Lembrou o Alex Uriel. Quando teve... Aquele que tava o Tutsu... Ah, tava o Tutsu... Um moleque mesmo. Esse é o último mapa? É, o terceiro mapa. Quantos mapas você teve? É... Ah, velho. O primeiro... Foi do... FNX. 120, depois... 7, acho que foi depois. Aí depois o Avanti fez 160 no high-ar. E... Ganhou 7 depois. É, 7 depois ganhou. Perdeu o outro high-ar. Mas... Mas... Por Tic, o Avanti ainda tá na frente. E você não foi no servidor deles. Amanhã é intenso, vai. Pra que eles cheguem assim. Com o treinamento, acho que não. Tem que jogar muito, pelo menos. Vai, vai. Timento dele. Né... Vem embora com o Bad, ai, ó. Segura tudo perto de lá,聯mã. com a dor de couch. Não. Vagabuna, cadaKoss flat8... Gordo safado. Caralho. Cara! Cara de pau! Né, velho. Escreve na testa, gordo e vacilão. Gordo e vacilão. Come tudo snack na GDV, eu tô desclassificado. Desclassificado. Ele tá em qualquer lugar aí. Tá na finish. O finish é o carinha do... Modestal também. O ideal da it-break já, velho. Peraí. Chega com a... Chega com a mão. Tá com o ticante. O que, velho? O de MP3? Tô tirando, peraí. Chega com a menina. Já tá enravou o milhão, gente. Mano. O Covid, mano. Não, pera lá. Já acabou de... Caramba, mano. Você tá upando aí daquela hora, mano. Sim. Se demorou coisa de praia. Eu não botei música nem nada. Não? Colocou só o corte, só. Só o corte. Afinal, filho. É pra tu ouvir a ação, ó. O momento. É pra tu ouvir. É pra tu ouvir. O áudio mesmo? Todo mundo grita. Tá, tudo liberado. Tudo liberado, velho. Mano. Aparece o meu desespero, velho. Quando eu caí da partida. Meu desespero. Eu gritei em tudo na forma do áudio, velho. Salvou essa porra. Vocês ganharam o Corvette da OneUp? Eu tô campeão, velho. Tá de sacanagem, rapaz. Ah, prazão. Congratulation to Corvette Vermelho in my live, cotocada. Corvette, cê colocou na Battlelogs out. Corvette é campeão, porra. Tá tirando. Colocou, né? Eu não vi, não. Cê acha que ele ia colocar, porra? Tá tirando. Tá maluco. Cê acha que ele ia colocar, porra? Tá maluco. Tá maluco. Cê. Cê... Cê foi... Cê foi legenda. Cê foi legenda. Cê colocou legenda? Não, vamo aqui colocar legenda. Não, vem aqui colocar legenda. Tô colocou legenda? Cê coloca legenda. Tá caralho, porra, tá aí, filme agora, essa porra. Como é que é? A Vitória do Corvette Vermelho. Legendado, editado. Os caras foram falar inglês, velho. Os caras falam inglês, velho. É impossível você entender, eu falo em português, eu até grito no começo da partida, tão desesperada que eu fiquei Caralho Eu dei rages, eu dei aqueles rages que vocês vão rir, vocês ficam rindo morrendo que nem um imbecil Então eu tenho que ver velho, então eu tenho que ver Vou assistir Eu dou um rage Caramba, mas caiu no começo? No rush inicial eu caí velho, no rush inicial Nossa Eu tava no tank, pode ter noção Ah, de boa né mano O que acontece não? A minha sorte que o timer tava do meu lado Minha sorte, ele foi e pegou um tank, tá ligado? Porra, mas eu caí também, mano Eu dei um emergencial contra aquele a hooligan, mano Na fragmation, velho Porra, mas tu joga de jato, ninguém rouba teu jato, imagina tudo de tank, né? É, eu tenho nada mais, porra, mano Pegou um jato em rainão, o outro jato já mata o APC Sim, é Não era o G, né? Acho que era o Rafinha, mano, tá ligado? Não era o Stark Ele ficou ver o Stark tomando duas vezes Por que ele tá dando erro? Eu não consigo ver por quê Eu não consigo ver por quê Ficou no erro, pelo menos Como assim? Foi o outro rio Tomou o Stark, velho Não tem nem músico que o cara tomou o Stark no vídeo Não tem nem músico que o cara tomou o Stark, velho Eu não consigo ouvir o Corvette, velho O Corvette, você mutou o Stark? Não, 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 tá dando Natch Não, ele tá na fala Ah, deu Natch Quem foi campeão? Venom ou outro? O Venom Corvette é campeão, rapaz, respeito Deixa eu ver, peraí Corvette falou até no perfil da PSN dele aqui, ó Os dois foram campeão Cara, por que eu não consigo ver meu vídeo, velho? Por que eu não consigo ver meu vídeo? Porque você fez o vídeo, então você já fez o vídeo, você não precisa ver o vídeo Não, você precisa ver o vídeo É, só os seus inscritos Não, 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 não Agora é sério Pode ir, um de vocês só ver, talvez pra ter ganho que pra mim tá dando erro, velho Já vejo Calma aí, calma aí Eu vou ver aqui pra você Ah não, deixa eu ver The Championship Cadê isso? Não Corvette tá de boa, mano Eu vou conseguir ver de boa? Ó, cara Ó, vou até Vou até Vou até Vou até colocar outro Olha lá, final versus one up Nooo Ó, botou 220 ping ainda Noooossa Não, 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 não tô usando não, tô falando sério Você não conseguiu ver de boa? Aqui não dá erro nenhum pra vocês? Sim Não, não tô vendo Só apareceu aqui na frente aqui Vamos ver se dá pra ele Caramba, tá com medo Corvette chorando Parece uma vagabundo Além de transmitir da VN versus FNX, meu Hum, tô nem clicoso Caral É o dia de mente É o dia de mente Que é o meu do Corvette Que é o comento Congratuleixão Não tô falando não aparecendo pra mim Não tô falando não aparecendo pra mim Aí eu busquei Eu dei bem-garei Eu dei bem-garei Eu dei bem-garei Eu dei bem-garei Ele falando em inglês Ele falando em inglês, mano Falei, coloca a legenda Falei pra você Falei pra você Oô, tá me pedindo legenda Ou que se não perdeu o vídeo Ele tá falando em inglês Deixa eu escutar Deixa eu escutar Deixa eu escutar Detequispuxi Ele tá tomando o BC, velho Olha isso Porra, tu viu, velho? Pô, o Corvette falou que foi certo Mas sou cã Porra, tu não tem noção Vou ter pra em zero Aquele... O Rui lá, roxando que tem a diminuir a minha base, velho Olha ele vai pra cima ainda Ah não, o cara é muito galo Que isso, velho Que isso, velho O cara vem a artilharia e o tanque na frente Não, eu vou pra cima Pera aí Os rapazes, os rapazes Eu tento, eu tento Eu tento Eu tento Eu tento, eu tento Eu tento, eu tento, eu tento Eu tento, 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 eu tento. O motorapô do que o Stalker, né? Ele aumenta só no máximo, velho Caralho, mano, pisca mesmo, velho Caralho, pisca mesmo, velho Não, porra Caralho, vai tomar no cu Porra, open ingress, hein, Corvette Open ingress Aqui, aqui, aqui Ou é pisca, Corvette Eu não falei o rim, eu não matei rim dessa vez, eu não falei rim Não matei rim Não, não, eu descobri agora, se ele matou rim Talvez Ah que o rim? Daquela vez eu sei melhor Eu sinto saber quanto eu falei, é Eu sinto saber quanto eu falei Matei o rim Nossa, aqui, já se pulou, foi isso? Não, pera Nossa, ele matou Deus철 Max siming, vem ao jogo cara neblina velho que merda por exemplo vai ser a evolução natural você usa qual corvete? o L1 ou o L2? L1 corvete, ô Otav, pegamos um negócio aqui o cara desligando e me assiste no meio do CW olha, olha sim porra, quando eu jogo de pantalha eu ligo e assiste porra vale as duas no campeonato? não, você pode ver que uma opção não tem como mexer porra só botar o vídeo que vou trazer ah, é só a sua visada quando eu matei o Black Hawk Nitro, eu senti que puxou a mira nele aí eu fui e desliguei não, não, tá certo, tá certo o cara até sabe que é no Nitro que ele fez isso é lógico eu tô postando o vídeo porra essa neblina foda hein velho cara porra, nem tu fala velho ele matou Deus Max em novo, cara é um mito não sei o que falar mais, ó opa opa, você escutar isso aqui ó ai wegen dos supostos tem quebrar lizinhuan eles me tiram tem quebrar tem quebrar varela acabou atirou no rinô, porra não falei não coitada do rin velho im Los Robopers atirou no rinito, porra Queens saiu 1 BR lá hein, mano tem quebrar tem quebrar olha lá ele quer fazer cadeia até quanto ano velho olha que bicho cara porra velho 10 barra 0 pera isso que eu tô vendo ali a qualidade tá ruim não galera tá ruim eu nasci pra caixa de pantagueira velho ai 10 barra 6 não tá maluco então é 10 barra 0 16 6 velho nossa qualidade tá muito ruim tudo bem que eu tô vendo o 3g do celular hometimber timber camille o big ns ó o zika não sei quem é o big ebay o que é aquilo ali tá escrito ali sei lá tem um sna vi alguma coisa que não dá pra ver o resto o dork eu tenho a twist eu tenho a vision o jorge o benald quem é benaldi porra quem é benaldi era o do idn ele pô e é ataque pleno com mim vamos ver o outro de deus max nossa olha lá então a nation suíço quem mais black hawk muito só estrela tem um tempo eu não consigo ver um ali tem um dia eu já pra é o jogo eu já tipo a tipo a capa sei lá eu já tinha para passar o nome dele eu não tô vendo a apó que é Ah, tô vendo ali, jet pilot 10 barra 11. Ah, aqui pra mim é coisa da... É que eu tô no 3G do celular, cara. O meu 3G acabou ontem. Vendo a live da porra do Alley aí. Vai tomar do fundo. Não, foi na live do Gabriel, se fuder tinha que falar mesmo. Não trocou. Vem no vídeo, esquece dessa live aí, esquece dessa live aí. É falta quatro ticket, velho. Eu tenho esse live aqui, velho. Vamos ver, vamos ver o time dos caras. Se fosse um time bom, até não falava nada, mas esse... 5 barra 13. Vamos até abrir o... Aqui é o tanqueiro dos caras. Tá aí. É o... Cefane e o... 8 barra 6, é isso mesmo? O que estranho é? 8 barra 5. E quem é o outro? Ah, GG. Acabou, a VN ganhou, acabou. Foda-se todo mundo. Boa noite. Boa noite, vai assistir o vídeo do Cor... Todo mundo lá, ó. Eu quero... Todo mundo no vídeo do Corvette vermelho, hein. Ganhou a final da SB. Todo mundo comentando e dando like, hein, os seus cornos. Campeão, porra. Respeita o Corvette. Três mapas. Três mapas, rapaziada. Like lá no Corvette. Like no Corvette, hein. Boa noite.